Olá! Hoje eu vim aqui gravar um vídeo não para os meus alunos como de costume, mas para vocês que são mães dos meus alunos. Dessa vez vamos fazer uma homenagem um pouco diferente. Por tudo isso que nós estamos passando, que também está tudo muito diferente, então a nossa homenagem vai ser dessa forma, através de um vídeo. Vamos começar a nossa homenagem? Aqui em cima, dentro desses corações, eu escrevi algumas palavras que definem o que é uma mãe. Uma delas está dizendo amor. E eu acho que é a mais importante tanto para mim quanto para todas as mães. Eu não sou mãe, mas eu como filha recebo todo o amor da minha mãe. E vamos dar continuidade à nossa homenagem. Bom, acho que não só a minha, mas a mãe de vocês já disseram isso também. Um dia você vai me entender, minha filha. Eu ainda não entendo, mas sei que vocês sim entendem esse amor inexplicável, tão grande, mas tão grande, que parece que o peito vai explodir e quase dói. É isso mesmo? Sei que vocês vão várias vezes no quarto do filho para ver se ele está respirando enquanto dorme, que mesmo depois de uma noite mal dormida, ou às vezes não dormida, no dia seguinte, vocês são capazes de trabalhar e aguentar o dia mesmo se sentindo um zumbi, porque o filho simplesmente acordou sorrindo. Aliás, o sorriso dele é tudo para você, não é? Vocês só querem eles felizes. Simples assim. Quando eles ficam doentes, vocês queriam que fossem com vocês. Tentam protegê-los de tudo, do mundo. Eles não vêm com bula e não vêm com manual. Dizem que é só errando que se aprende. E a melhor educação que podem dar é o exemplo. E só deixando enfrentar as frustrações que vão crescer. Aliás, todos dizem que eles crescem rápido demais. Para vocês, eles irão continuar sendo bebês. Mas, um dia eles também vão te entender. Dia das mães é todo dia. Mas como é bom aquele olhar, aquele beijo, um abraço ou um bilhetinho que seja num dia só de vocês, né? Então, parabéns para todas vocês nessa data e em todos os outros dias do ano. Um beijo da tia Mayara. Esse áudio que eu gravei não representa nem um terço de tudo que vocês são e estão se tornando a cada dia, sendo mãe. E eu pedi para que vocês enviassem para mim uma foto com o filho de vocês segurando uma folha branca. Com essa folha branca, eu resolvi fazer também uma homenagem. Por tudo isso que nós estamos vivendo, vocês que estão em casa com os filhos e vocês que estão saindo para trabalhar, por que não um novo recomeço? Por que não uma nova história? Esse dia das mães vai ser diferente. Então, por que não fazer tudo diferente? Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Um feliz dia das mães e um grande beijo.